Muito bem-vindo, bem-vindos aqui ao nosso canal. É o seguinte, hoje eu vou colocar pra vocês aqui uma fala muito importante da pastora Sara Shiva. Ela vai fazer um comentário a respeito do falecimento do querido apóstolo Rina, que pegou todo mundo de surpreso, né? No último domingo, ele que faleceu indo em sentido Campinas, aqui em São Paulo. Um acidente de moto. E muitas pessoas se pronunciaram, muitas pessoas falaram a respeito dessa tragédia. Ele que era muito querido entre muitos pastores, muitos líderes, inclusive tem uma polêmica aí muito grande envolvendo a ex-esposa dele e a diretoria da Igreja Bola de Neve. E depois eu vou trazer esse conteúdo aqui no nosso canal. Mas eu quero colocar pra vocês aqui a fala da Sara Shiva, que ela faz um breve comentário a respeito dessa fatídica história, o fim de apóstolo Rina. Vamos ver o que ela tem a dizer e no final você coloca aqui o seu comentário. Notícia horrível, trágica, do falecimento do apóstolo de neve. Fiquei realmente muito chocada. Eu sei que está todo mundo chocado também. Quero que vocês todos reflitam sobre isso, sobre ninguém saber o dia que vai ser chamado, ninguém sabe o dia que vai partir, e sobre a importância de nós nos mantermos em consagração total, em santidade total. Porque o que nos protege, queridos, não é ser usado por Deus. O que nos protege é santificação. Então, nós não podemos vacilar. Isso que está claro pra todo mundo aqui. Seja líder, pastor, membro de igreja, evangelista, missionário, nós não podemos vacilar com a nossa vida de consagração. Nós temos que viver uma vida de constante consagração na presença de Deus. Isso é uma realidade, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe qual é o dia da nossa hora, né? O pastor Cláudio Duarte fala que nós estamos numa fila, e de repente a morte chega e diz, olha, você é o próximo. E a gente não sabia, né? Então, a morte não avisa. A gente não sabe qual é o dia, qual é o horário. Então, a gente precisa estar sempre alerta, vigiando, porque quando chegar o dia, a gente tem que estar separado. Tem até uma frase muito conhecida que diz o seguinte, viva hoje como se Cristo viesse amanhã, né? Então, a gente tem que viver hoje sabendo que a qualquer momento ele pode vir ou buscar a igreja dele ou buscar eu ou buscar você. A gente tem que estar preparado. Nós não podemos vacilar achando que, ah, vai dar tempo, qualquer coisa eu me arrependo. Não, não podemos. Nós temos que andar em consagração total, em santidade total. Nós não podemos vacilar nessa área. Não podemos. Nós temos que ficar no óleo, no azeite. Porque ninguém sabe a hora, nem o dia, nem a hora. ninguém sabe, tá? Tá todo mundo abalado. Eu desejo meus sinceros votos de paz, do consolo do Espírito Santo para a pastora Denise, para os filhos do apóstolo Rinas, a filha e os filhos, que o Senhor console o coração de cada um, porque realmente é uma dor que é só Deus mesmo. A Bíblia fala que tem mais conhecimento para a gente na casa do luto, mais riqueza para a gente, na casa do luto, do que enriquecimento emocional, psicológico, do que na casa da alegria. Porque a gente ali reflete sobre os dias que a gente ainda tem. Então vamos refletir, vamos pensar sobre isso todos. e vamos entender da importância da gente se manter fiel em santidade. É isso aí, pessoal. Tá aí essa reflexão da pastora Sara Shiva. Fica para todos nós essa reflexão. E esse versículo que ela citou da Bíblia, que fala sobre é melhor ir à casa onde há luto, do que onde há uma festa. Porque é na hora do luto que a gente começa a refletir na vida. Por exemplo, um rapaz tão jovem, ele tinha cinquenta e poucos anos de idade, num acidente bobo. Ele caiu acho que sozinho, não teve nenhum carro, nenhuma carreta que bateu nele. Chegou ainda em vida no hospital, mas não aguentou e acabou partindo. Deixou aí um legado, igreja, família, filhos, muitos sonhos a realizar. Então é nesse momento que a gente faz uma reflexão da nossa vida de que a gente aqui é passageiro. O que a Bíblia diz, tudo passa, tudo vai passar um dia e a gente tem que estar preparado. Porque pode ser a nossa hora ou de repente pode ser a hora de algum ente querido, algum parente nosso. Então não é uma situação fácil e ainda cercado de polêmica, porque ele estava envolvido em alguns meses já, um ano. uma polêmica muito grande, a sua esposa havia o acusado, ele havia saído, dado um tempo da presidência da igreja. Então foi tudo muito conturbado. Então imagino como é que está o coração, a mente da família, da esposa, dos amigos. Não é uma hora fácil, né pessoal? Mas a gente tem que dar continuidade. A vida continua e a gente vai guardar com muito carinho, com muito respeito daquilo que aprendemos, ouvimos a respeito do apóstolo Rina. Tá bom? Aqui no nosso canal eu vou trazer outros vídeos, outros conteúdos a respeito desse tema, inclusive sobre essa polêmica que está envolvendo a pastora Denise Seixas e a diretoria da Igreja Bola de Neve. Então se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não perca os próximos vídeos. Até a próxima.